E aí, Gui em funk e sangue, se putaria fosse remédio, seu canal seria farmácia, cachorro Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado Ó, vem, vem dois, desse jeito, ó, 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 e vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Menina, vem, não pica pra se, neném, vai Menina, vem, bu, ele cá vem também Vem, vem, não pica pra você, neném Vem, vem, na pica, na pica, na pica fazer neném Vem, vem, na pica fazer neném Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado E vem, 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 vem Menina, vem, na pica, na pica fazer neném Menina, vem, bueli que vem também Vem, 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 vem Menina, vem, na pica fazer neném Menina, vem, bueli que vem também Vem, vem, na pica fazer neném Vem, vem, na pica, na pica, na pica fazer neném Vem, vem, na pica fazer neném Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado A CIDADE NO BRASIL